Então vamos voltar lá para aquela tela, olha só, memória, precisamos lembrar e precisamos saber contar, então aqui eu tenho uma sobreposição de memórias, por quê? Porque eu preciso lembrar que o sol esteve naquela posição, depois naquela posição, e eu também preciso lembrar dos números, eu preciso lembrar dos números, então como eu preciso lembrar dos números, ou nesse caso do trenzinho, eu preciso lembrar dos nomes, o que eu estou fazendo? Eu estou combinando, combinando a mudança, a memória que eu tenho da mudança, com a memória que eu tenho dos números, para que eu possa assim contar, ou contar, aí que fica a confusão, quando eu falo contar o tempo, aí que fica a confusão, porque na verdade o que eu estou contando é a marcação do movimento, aquela posição chama-se 7 horas, aquela posição chama-se 8 horas, aquela posição do sol chama-se 9 horas, Então o que eu estou contando? Eu estou contando as posições do ponteiro, as posições do trenzinho, ou seja, eu estou contando o movimento do sol, estou contando o deslocamento do sol, o deslocamento dos vagões do trenzinho, então o tempo não está sendo medido, o tempo é a medida, o tempo é a medida. O tempo depende, em primeiro lugar, da memória humana, em segundo lugar, da capacidade de contar, em terceiro lugar, o tempo depende dos movimentos de rotação do plancaterra ao redor do seu eixo imaginário, e ao redor da estrela em torno da qual o planeta gravita o sol, já dissemos isso. Mas o tempo também depende da nossa capacidade de perceber essas alterações, se eu não sou capaz de perceber, se eu não consigo enxergar as alterações, se eu não consigo ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio, se eu não consigo ouvir as alterações, ou ver as alterações, eu não vou conseguir perceber a mudança. Se eu não consigo perceber a mudança, eu não consigo contabilizar a mudança, não consigo medir a mudança. Então, tudo isso passa batido, porque nunca ninguém explicou pra você como que é constituído o tempo. E a partir disso nós temos uma ideia ingênua de que o tempo existe desde sempre. Olha só essa pergunta que eu vou te fazer. Quanto tempo passou? Responde aí pra mim, quanto tempo passou? A pergunta estava feita. Por quê? Porque eu teria que te falar assim, quanto tempo passou? Desde quando? Falar quanto tempo passou implica que tinha um começo pra você começar a contar. Então, olha lá. Quando eu digo assim, que horas é agora? Que horas são agora? Aí você olha pro relógio e fala assim, são 5 horas da tarde. Então, vamos colocar assim. São 8 horas da manhã. Então, quando eu digo, quando eu pergunto que horas são, que horas é agora? E você me diz, são 8 horas da manhã, você está me dizendo que já se passaram 8 horas desde a meia-noite. E desde a meia-noite aqui no Brasil. Em outro lugar pode ser que seja outro horário. Porque meia-noite lá é num momento diferente da meia-noite aqui. Então, as contagens são, obviamente, relativas. Então, quando eu digo pra você, que horas, eu não pergunto pra você, que horas é agora? Na verdade, eu estou perguntando quanto tempo passou desde a meia-noite até agora. É isso que eu quero saber. Mas a gente não pergunta desse jeito. Por quê? Porque a nossa linguagem, ela está mais fluida. Ela está mais, digamos, mais abreviada. Eu nunca vou perguntar na rua, ô meu amigo, quantas horas passaram desde a meia-noite? Porque eu tenho que pegar um trem. Não, eu quero saber que horas que é agora, porque eu quero pegar o trem, eu sei que o trem sai às 8 horas da manhã. Tá? Então, qualquer pergunta sobre o horário diz respeito a uma quantidade, digamos, de tempo transcorrido desde um determinado ponto inicial. Então, olha só. Eu posso te perguntar, que dia é hoje? O que eu estou perguntando, na verdade, é quanto tempo passou em dias desde o início do ano. Então, hoje é dia 15 de janeiro, ou seja, então já passaram 15 dias. Ou seja, ou seja, significa que a Terra já deu 15 voltas ao redor de si. Mas eu nunca vou perguntar pra vocês assim, olha, quantas voltas a Terra já deu ao redor de si? Mas desde quando? Ah, desde o dia 1º de janeiro. Mas desde o dia 1º de janeiro também é uma contagem com relação a anos anteriores. Percebe? Então, é uma espécie de camadas de contabilização dos movimentos dos próprios astros. Então, que ano é hoje? Ou seja, eu estou perguntando isso. Então, quando eu te pergunto que ano é hoje, eu estou perguntando quanto tempo passou em anos desde o nascimento de Cristo. Porque você vai me falar assim, olha, hoje nós estamos no ano de 2021. Então, mas o que é 2021? São 2021 anos, ou seja, são 2.021 voltas da Terra ao redor do Sol desde o nascimento de Cristo. Essa que é a nossa contagem. Percebe? Então, a gente só consegue contar o tempo a partir de um momento inicial convencionado. Convencionado. Não existe, portanto, um tempo primordial que existiu desde sempre. Por quê? Porque o tempo pra nós aqui é simplesmente a medida. E quando você mede alguma coisa, você mede de um ponto a outro. Não tem como você medir de um lugar sem início pra um outro ponto qualquer. Me dá 30 centímetros. 30 centímetros de quê? Ah, de papel, de linha. Você vai começar num lugar e vai acabar em outro lugar. Tá? Então, quanto tempo passou? Essa que foi a pergunta que eu fiz. Portanto, o tempo é o nome que damos à medida do deslocamento da areia dentro da ampulheta. Eu tenho uma ampulheta aqui. Portanto, o tempo é o nome que nós damos à medida do deslocamento da areia dentro da ampulheta. Se eu fizer isso aqui, eu posso falar que o tempo parou. Não é porque eu parei de medir. Certo? Pronto. Aqui o tempo tá correndo. Tá? Então, o tempo é o próprio processo de mensuração. Tá bem? Por quê? Eu posso falar assim, olha, fica comigo. Fica comigo aqui um tempo. Vamos supor que eu receba uma visita hoje. E eu falo assim, fica aqui comigo. Fica aqui comigo durante só o tempo da areia descer aqui pra baixo. Então, o tempo é sempre comparação de um evento com outro evento. Os eventos, digamos, originais pra marcação do tempo, são esses eventos do Sol, esses eventos da Lua, que são eventos, digamos, astronômicos, muito facilmente perceptíveis. Então, nós sempre estamos, ao utilizar a marcação, a medida do tempo, nós sempre estamos comparando um fenômeno com o outro. Não há, portanto, tempo se nós não compararmos algo da nossa vida com algo fora dela. Então, eu estou comparando o... Então, quando eu falo que eu tenho 53 anos, significa que eu já dei 53 voltas ao redor do Sol. Tá? Eu dei 53 voltas ao redor do Sol. E isso significa dizer que eu tenho 53 anos. Então, a minha idade, o meu tempo aqui de existência, ele corresponde o quê? Corresponde a esse número de voltas que o planeta deu ao redor do Sol. Foi assim que nós resolvemos medir o quê? Medir essa movimentação, tá? Ou a minha existência, ou qualquer outro fenômeno. Agora, veja só. Medir o tempo com ampulhetas, né? Isso é, obviamente, algo muito ultrapassado. Imagina só se cada um de nós andasse com uma ampulheta pendurada no pescoço, né? Pra pegar um avião que sai de São Paulo e vai pra Londres e depois vai pra Moscou. Seria absolutamente impossível termos ampulhetas, digamos, sincronizadas. Inclusive, eu acho até que eu contei essa piada aqui, né? Em Roma, na Roma Antiga, se dizia o seguinte. É mais fácil os relógios de Roma estarem sincronizados do que os filósofos concordarem com alguma coisa. Então, essa piadinha está tirando sarro, né? Está brincando com a dificuldade que os filósofos têm em concordar com alguma coisa. E pra exagerar essa dificuldade dos filósofos concordarem em alguma coisa, eles falam assim. É mais fácil os relógios de Roma estarem sincronizados. Por quê? Porque era impossível que os relógios de Roma, na Roma Antiga, obviamente, estivessem sincronizados. Por quê? Porque nós não tínhamos como fazer isso. Então, um dos grandes feitos da humanidade, efetivamente, foi sincronizar o tempo. De modo que todos nós, todos os seres humanos, conseguem ter os seus relógios sincronizados. Então, criamos um sistema internacional, universal, mundial, inicialmente a partir do movimento da rotação da Terra e da translação ao redor do Sol. Então, nós criamos esses fusos horários e o chamado tempo médio de Greenwich, que é definido exatamente pelo movimento de rotação da Terra. Só que a rotação da Terra, ela também não é uniforme, ela é irregular. E como hoje nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo onde há satélites em órbita, onde há aviões descendo e subindo em centenas de aeroportos pelo mundo todo, vias férreas funcionando, enfim, um sistema bancário, um sistema financeiro, tudo isso depende de uma coordenação sincronizada do tempo. Então, nós criamos artificialmente, primeiro, esse tempo médio de Greenwich, que é irregular, ele tem falhas, ele não é exatamente muito preciso. E para superar essa dificuldade da inexatidão do sistema de Greenwich, nós criamos o chamado tempo universal coordenado, o chamado UTC, que, por sua vez, é derivado do chamado tempo atômico internacional. Então, quem é que tem o relógio atômico para coordenar os horários no mundo inteiro? Então, existe um escritório na França. Então, olha lá, o TAI, o tempo atômico internacional, que é a escala de tempo calculada pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas na França, usando informações de cerca de 200 relógios atômicos, de Sérgio-133, em mais de 50 laboratórios ao redor do mundo. Então, existe um sistema, então, existe um sistema cuja finalidade é manter os relógios sincronizados. Então, hoje, nós não temos mais relógio de pulso com ponteira, isso é muito raro, né? Hoje, os sistemas de marcação do horário estão pautados pelos celulares. Os nossos celulares já vêm com o sistema de tempo embutido e sincronizado com esses sistemas mundiais de sincronização do tempo, ou de sincronização dos relógios, né? Na verdade, seria sincronização da medida do tempo. Ou seja, nós temos um sistema de uniformização de contagem. Hoje, para marcar o tempo, nós temos um sistema internacional uniformizado que sincroniza e conta o quê? Conta os 9.792.631.770 pulsos, ou radiações, do Sérgio-133. Quando ele passa de uma camada dos seus níveis hiperfinos, de uma camada para outra dos seus níveis hiperfinos. Então, nós temos o quê hoje? Nós temos um sistema que conta, que sincroniza, tá? Esses chamados, esses dispositivos, esses chamados relógios atômicos, tá? E é a partir deles, e é a partir desse sistema que os nossos celulares hoje estão sincronizados. E, portanto, temos um sistema universal, né? Universal é muito, né? Porque diria respeito ao universo todo, né? Mas temos um sistema planetário, um sistema que praticamente sincroniza, com muita precisão, com muita exatidão, os relógios de quase todos nós, que pelo menos temos um celular. Eu ainda tenho aqui uns relógios de ponteiro, mas não uso, tá? Mas aí eu confiro o horário do relógio de ponteiro com o horário do celular. O que manda é o horário do celular, certo? Então, seria impossível termos uma vida social, hoje, né, com a complexidade da nossa vida, se cada um tivesse um relógio num horário diferente. Se cada um tem um relógio num horário diferente, o relógio é algo inútil. Vai servir só de ornamento, pra enfeitar o seu braço, tá? Aqui, então, se nós estamos aqui em quatro pessoas e queremos marcar um compromisso, nós só dois aqui vão acertar, ó, porque nesses dois aqui o horário é o mesmo. Nesses dois aqui o horário está diferente. Então, se essas quatro pessoas marcarem de se encontrar às cinco horas da tarde, esses dois aqui vão chegar às cinco horas da tarde no local combinado. Esses dois aqui não vão chegar, porque os horários, porque os relógios deles estão marcando, porque os ponteiros dos relógios deles estão em lugares diferentes, tá? Então, falar que nós vamos nos encontrar às cinco horas lá no Parque Ibirapuera significa que nós vamos nos encontrar quando os ponteiros dos nossos relógios estiverem na mesma posição, tá? Como os ponteiros desses relógios não estão na mesma posição, né, eles vão chegar em horários diferentes. E fazendo essa pesquisa aqui, eu encontrei esses relógios aqui, eu tive esses três relógios que andavam na sétima série, quinta, sexta, sétima série, que eram relógios de joguinhos, né? Então, olha só, nós saímos da ampulheta, saímos do relógio ponteiro, e nós fomos estilizando, criamos aqui relógios digitais. Então, aqui não tem ponteiro, aqui não tem areia, tá? Mas temos aqui números, temos aqui números, certo? Que também, também dependem de um sistema externo para estarem sincronizados. Esse relógio tem mais de 30 anos, esses relógios digitais, eles também atrasam, também adiantam. Então, na época que eu tinha esses relógios, o que eu fazia para acertar o horário do relógio? Eu ligava para a Telesp, era um 1-3-0, eu ligava um 1-3-0, e lá eles diziam, Telesp informa, 8 horas e 48 minutos. Aí eu acertava o meu relógio digital com o relógio da Telesp. Então, Telesp, no caso, era a companhia telefônica do estado de São Paulo, certo? Então, nós tínhamos uma central, um local central, que emitia um horário padronizado, tá? Então, hoje, essa central que emite esse horário padronizado, é esse escritório francês, é esse escritório francês que coordena os laboratórios com os seus dispositivos atômicos, tá? Então, veja só, nós saímos da ampulheta, que de alguma forma, saímos dos relógios de sol, das ampulhetas, para relógios atômicos, tá? E com isso nós conseguimos ter medidas mais precisas e mais exatas. Então, portanto, o tempo é o nome que damos à medida do deslocamento da areia dentro da ampulheta. Tempo é o nome que damos à medida da parte iluminada de um dia. O tempo é a quantidade de dias de um calendário. O deslocamento, o movimento, medido, é o que chamamos de duração, ou o próprio tempo. Mas não percebemos isso. E da forma como falamos, concluímos que o relógio mede o tempo. E nos escapa, não percebemos, que o tempo é que é a própria medida. Então, Rubens, o que isso tem a ver com a consciência? Exatamente isso que eu disse para você alguns minutos atrás. Da mesma forma que nós substancializamos a consciência, passando a acreditar que ela existe dentro do nosso cérebro, nós também fazemos a mesma coisa com o tempo. Então, nós temos, nós substancializamos o tempo e acreditamos que o tempo está aí. O tempo pode ser capturado de alguma forma. Não percebemos a sua complexidade abstrata. Mesmo porque o tempo é algo complexo, porque depende da memória, da mudança, da percepção da mudança e da contagem. E nós não nos damos conta disso. Por quê? Porque nós nascemos numa cultura que já é marcada pelo tempo. Se nós tivéssemos nascido 500 anos atrás, a forma de abordarmos o tempo seria muito diferente, porque não teríamos relógios do jeito que nós temos. Não teríamos celulares nem relógios de pulso. A nossa experiência com o tempo seria uma experiência distinta da experiência que nós temos hoje. Então, os relógios medem o quê? Os relógios medem o movimento, medem a alteração, medem o envelhecimento. E a percepção das alterações dependem da memória que percebe mudança. por isso que eu perguntei lá com relação ao Henry Molleison, se ele não se percebe envelhecendo, se ele não consegue lembrar dele envelhecendo, o tempo não passa para ele. Da mesma forma que ele também vai ter prejudicado a própria ideia de consciência dele mesmo, de consciência de si. Então, olha lá. O que os relógios medem? Os relógios medem a movimentação dos ponteiros. O relógio mede o movimento da queda da areia. O relógio mede o movimento da sombra do sol. Aquele relógio de sol. O relógio mede o movimento da queda d'água, da clepsidra, que é um relógio de água. O relógio mede, olha só que coisa louca, a quantidade de ciclos de ondas eletromagnéticas entre dois níveis hiperfinos do Césio-133, que são 9 bilhões 192 milhões 631 mil 770 ciclos de radiação do Césio-133. Então, depois de emitir 9 bilhões 192 milhões 631 mil 770 ciclos, como se fosse pulsos, nós padronizamos que isso equivale a um segundo. Então, um segundo hoje, essa é a medida mais exata que nós temos hoje do segundo. A unidade do segundo equivale a um movimento. Que movimento? Esse movimento de transição entre dois níveis hiperfinos do átomo de Césio. Que nessa transição pulsa, irradia, emite, emite 9 bilhões 192 milhões 631 mil 770 pulsos ou ciclos. Então, temos aqui uma padronização muito mais técnica, muito mais exata. E nós temos ainda uma medida que talvez seja o menor intervalo de tempo possível, que é o chamado um crono. O que é isso? É o menor intervalo de tempo possível, que separa a menor distância possível. Qual que é a menor distância possível? É a distância entre dois prótons. Então, temos dois prótons, olha só, lá no coração do átomo nós temos dois prótons. E nós estamos conseguindo calcular calcular olha só a duração, o intervalo que um raio de luz a 300 mil quilômetros por segundo demora para passar de um próton para o outro. Essa é a menor unidade de tempo possível que nós podemos encontrar. O que é o crono? É a unidade de medida que contabiliza o intervalo que a luz demora para cruzar de um próton para outro, sendo que a luz está a 300 mil quilômetros por segundo. Então, é um número que só pode ser de fato calculado com máquinas extremamente exatas, extremamente precisas. Para vocês verem, tudo isso aqui para vocês verem como o tempo é convencional. Para esclarecer um pouco melhor essa ideia do crono como a menor unidade possível de tempo, nós temos que na física o tempo é o que? É a distância percorrida dividida pela velocidade. Ou a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, a gente pode ir trocando a ordem dos elementos que nos permitem fazer esse cálculo. Então, o tempo é a distância. Se existe distância na física, nós estudávamos lá espaço 1, espaço 2 ou delta S. Então, se há distância é porque alguma coisa saiu de um lugar e foi parar em outro lugar. Então, há mudança, há alteração. Uma alteração, portanto, que tem que ser perceptível, como nós dissemos ali. Então, se nós temos esta ideia de que o tempo é a distância, a alteração, a mudança, dividida pela velocidade, o que nós precisamos ter para encontrar a menor unidade de tempo possível? Nós precisamos encontrar qual que é a menor distância conhecida. Qual que é a menor distância conhecida no universo? Qual que é a menor distância conhecida? Essa aqui, é a distância entre dois prótons. Depois, dividir pelo que há de maior. Pegar o que há de menor e dividir pelo que há de maior. Qual que é a maior velocidade conhecida? Essa é fácil de responder. É a velocidade da luz. Então, você pega a menor distância possível entre duas coisas do universo e essa menor distância possível, portanto, é o espaço que existe entre dois prótons, e pega a coisa mais rápida, mais célebre, mais louca que tem no universo mais veloz que é a própria luz. Então, você pega o que há de mais rápido no universo e que é estável, não tem alterações, que é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então, você pega algo absolutamente ínfimo, minúsculo, que é a distância entre dois prótons, e divide por 300 mil quilômetros por segundo. Essa unidade de tempo é a menor unidade de tempo possível. Para medir o crono, nós precisamos de duas coisas que estão distantes entre si. E as coisas que estão menos distantes entre si que nós conhecemos são dois prótons. Então, não há uma distância menor que essa. Não há uma distância menor que essa. E, entre um próton e o outro, a gente quer chegar de um próton no outro. Nada mais, nada menos do que na velocidade da luz. O ser humano é muito louco, né? Muito louco. Olha só onde nós chegamos. Aqui, nós temos a história de Ulisses. Ulisses tem a sua história contada num livro chamado A Odisseia, porque Ulisses em grego é Odisseu. Então, Homero escreveu dois livros, A Elida e A Odisseia. Tem uma questão literária que é chamada questão homérica, porque, entre os dois livros, nós sabemos que existem pelo menos duzentos anos. Então, certamente não foi Homero que escreveu os dois livros. Mas a tradição atribui a Homero a redação da Elida, que é a narrativa da Guerra de Troia, na qual Aquiles é o personagem principal, e Ulisses está lá em Troia, lutando junto com Aquiles, Agamenon, um pátroculo contra Heitor, contra Pares, contra Primo, que é o pai de Heitor e Pares, porque Pares roubou Helena de Menelau. Bom, isso aqui é a história da Iida em cinco segundos. Ulisses está lá combatendo, junto com com os Aqueus, junto com os gregos, e depois que Heitor é morto por Aquiles, a história continua, continua na Ideida de Virgílio, mas nós temos o outro livro que é a Odisseia, e na Odisseia nós temos a narrativa de Ulisses voltando para casa, Odisseu voltando para casa. A história do Cavalo de Troia não está nem na Elida nem na Odisseia. A história do Cavalo de Troia que fez com que os gregos, os Aqueus conseguissem invadir Troia está na Eneida de Virgílio. Mas Ulisses teria dado a ideia de montar o Cavalo de Troia, os Aqueus ganham a guerra, invadem Troia, e aí no livro da Odisseia se conta a história de Odisseu voltando para casa. Então esse aqui é o filme mais famoso com o Kirk Douglas, pai do Michael Douglas, que também é famoso e está vivo. O Kirk Douglas acho que já morreu com mais de 100 anos. Então aqui olha só o Kirk Douglas aqui, perdão, o Ulisses aqui com o arco aqui, está vendo? O arco. Ele é chamado o homem do arco. Olha aqui, ele está com o arco aqui também. A gente vai chegar lá. E um momento interessante do retorno de Odisseu para casa é quando ele para junto com seus guerreiros na ilha de Circe e Circe enfeitiça os homens de Odisseu, de Ulisses e enfeitiça o próprio Odisseu e para ele o tempo para de passar. Ele não envelhece mais. E ali, naquele momento, Circe oferece para ele a eternidade. Tal como lá no Bicentenário. O Bicentenário não morre. Mas, para ele poder se casar com a Porsche, com a mulher que ele passa a amar, ele tem que se tornar mortal. Para existir o amor, o amor tem que existir no tempo. É mais ou menos essa a ideia ali. Mas, Ulisses está voltando para se encontrar com a sua esposa, Penélope. Ele ficou dez anos guerreando em Troia e agora a viagem dele de volta também demora dez anos. Ele quer voltar para Penélope. Mas, ele não consegue. Acontecem muitos imprevistos e um dos imprevistos é esse momento no qual ele está aprisionado por Circe e o tempo para. Ali, o tempo para. Ele não envelhece, os amigos dele foram transformados em porcos mas a Circe não consegue não consegue cativar o coração de Ulisses para que ele fique ali de livre e espontânea vontade. Então, efetivamente, ela libera, deixa que ele saia, deixa que ele volte para Penélope, né? E aí a história continua e efetivamente vai chegar uma hora em que Ulisses vai chegar em Ítaca. Quando ele chega em Ítaca, a deusa Atenas transforma ele num mendigo, por quê? Porque o seu palácio está tomado por pelos pretendentes de Penélope. Então, aqui o Antony Queen é um dos pretendentes, um cara que quer casar com Penélope, mas Penélope fala não, eu só vou casar com vocês depois que eu terminar esse tapete. Ela está tecendo um tapete, ela tece o tapete de dia e de noite e ela desfaz o tapete. Bom, mas aí Ulisses chega em Ítaca e a primeira criatura que reconhece Ulisses depois de 20 anos é o cachorro. Então, o cachorro dele está vivo ainda e o cachorro recebe Ulisses com muita alegria e ele percebe que o cachorro o reconheceu. Só que ali Atenas o transformou no mendigo para ele chegar devagarzinho e conseguir expulsar também os pretendentes de Penélope do palácio. Aí, num certo momento, acontece que ele se encontra com uma das suas servas, uma das suas empregadas que está lá também, viva ainda, mesmo depois de 20 anos, e essa mulher vai lavar os pés dele. Como gesto de gentileza de educação. E ao lavar os pés de Ulisses, ela vê uma cicatriz nos pés de Ulisses e fala você é o meu amo, você é o meu senhor. Então, primeiro ele foi reconhecido pelo cachorro, depois ele foi reconhecido pela serva, depois ele vai ser reconhecido pelo filho, o último grau de reconhecimento vai ser com Penélope. No fim da história ele é reconhecido por Penélope. A cena é muito bonita, mas não interessa aqui para nós agora. A única coisa que interessa para mim, eu estou contextualizando isso para vocês, é a passagem em que ele se torna eterno, ou seja, o tempo para de passar para ele nessa história obviamente fictícia e fabulosa. Lá, naquele filme 2001, O Modicéia no Espaço, nós temos, obviamente, está no nome aqui, O Modicéia, que é uma grande viagem, e está no nome também do próprio protagonista, O Homem do Arco. David Bowman é o Homem do Arco. Então, no contexto das histórias do Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, 2010, 2031, 2061, são quatro textos, 2001, 2010, 2031, 2061, nesse contexto, o David Bowman, que é o primeiro astronauta, ele também é aprisionado numa espécie de, a explicação que o Kubrick dá, que o Arthur C. Clarke dá, é de que o David Bowman, ele está meio que aprisionado num lugar onde o tempo também não passa, o tempo não passa, e, portanto, se não há, se não há, se não há mudanças, se não há alterações, se não há envelhecimento, não há passagem do tempo. Bom, eu tenho que explicar aqui também por que o Homem do Arco, né, porque na hora que Ulisses vai entrar no palácio para matar os pretendentes, antes de fazer isso, ele conta com a ajuda do próprio filho, o Telemaco, e Ulisses tinha um arco guardado na sua casa, no seu palácio, que para ser montado ele tinha que ser puxado, puxar o arco, né, pegar a corda do arco e juntar, tá, então, isso exigia muita força, e ninguém conseguia fazer isso. E aí, tinha uma história de 12 machados suspensos, com aqueles buracos do machado em aberto, sem o braço do machado, né, sem a madeira do machado, e Ulisses tinha essa brincadeira de pegar o seu arco, né, montar o arco e atirar uma flecha dentro dos 12 buracos dos 12 machados. Então, ele fala para o Telemaco assim, olha, diga para sua mãe que ela pode casar com quem conseguir dobrar o meu arco, montar o meu arco e atirar dentro dos 12 arcos, dentro dos 12 machados, tá, então, é um desafio que é colocado para os pretendentes de Penélope. E, obviamente, ninguém consegue fazer isso, né. Aí, Ulisses chega, ainda fantasiado de mendigo, tá, e pede licença para pegar no arco. As pessoas dão risada, porque, afinal de contas, é um mendigo, né, mas Penélope fica assustada, mas aí, ele consegue dobrar o arco, consegue montar o arco e consegue atirar dentro dos 12 machados. E aí, começa a guerra, começa a batalha dentro do palácio, e ele mata todos os pretendentes. Então, Ulisses é chamado aqui o homem do arco, tá. E no Odisseia, também, no filme 2001, Odisseia no Espaço, o protagonista, também, recebe, né, o sobrenome de Ulisses, que é o homem do arco. E aqui, nesse filme, chamado A Era de Adelaide, né, Adelaide, também, chama-se Adelaide Bowman, que também é o sobrenome de Ulisses. E é uma ideia, é um filme romântico, mágico, né, com um realismo, um realismo mágico, um realismo fantástico, e ali, Adelaide, ela sofre um acidente no começo da vida dela, aos 29 anos, e ela para de envelhecer. O tempo para para ela, ou seja, não é que o tempo para para ela, as alterações do corpo dela param de ocorrer. Então, tudo ao redor dela envelhece, mas ela não. Então, o tempo para ela para, certo? Então, nós temos aqui, olha, aqui está vendo, 1925, 1931, 43, 63, 2015, né, que é mais ou menos a idade do filme. É um filme com uma, é um filme que valoriza muito a moda, né, a história da moda, à medida que ela vai trocando os figurinos, e é um filme belíssimo também, com o Harrison Ford. Então, para Adelaide Bowman, que também é aqui, vive uma espécie de, de odisseia, num certo momento da vida, né, nessa fase da vida dela, ela conhece o William, que é o Harrison Ford, tá, mas como ela não envelhece, ela não pode ficar ao lado das pessoas, por quê? Porque as pessoas vão envelhecendo, e ela não. Então, ela abandona esse namorado dela, esse, esse, esse William. Mas, o William fazia medicina, e, num certo momento, ela se corta, né, eles estavam andando na floresta, ela se cortou, e fez uma cicatriz. E o William costurou, costurou, o, 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 a mão dela, e ficou aquela cicatriz. Passaram-se 40 anos, ela conhece um rapaz, com 29 anos, mais ou menos, a idade em que ela, continua, eh, mantendo, né, esse rapaz leva ela pra visitar os pais, quando não, o pai do rapaz, que ela conheceu, é o tal do William, que ela conheceu 40 anos atrás. Aí o Harrison Ford fica louco, porque ele olha assim, né, e, e vê, a antiga namorada dele, né, igualzinha. Ele fala, Adeline Bowman. Daí ela fala, não, é minha mãe. É minha mãe. Mentira, ela é ela mesma. E aí, chega uma hora, em que, sem querer, o William, que é o, agora velho, antigo namorado dela, que agora tá velho, vê a cicatriz, na mão dela. Então, é a mesma cena, é a mesma cena, do reconhecimento, de Ulisses, aqui na, na, na Odisseia. Né? O tempo, parou, para ela, mas a cicatriz, permaneceu. Então, a cicatriz, permaneceu, de, de marcador. E naquele momento, o cara fala, não, é você. Então, é você. Né? Porque fui eu que costurei isso aí. Como que isso aconteceu? Né? Eu que tô 40 anos mais velho, e você, está, como era, 40 anos atrás. Então, estou ilustrando isso, pra contar, pra mostrar pra vocês, né? Que, nesses três filmes, né? O tempo para de correr, quando? Quando as mudanças param de acontecer. Tá? No caso aqui, as mudanças, são mudanças internas, dos próprios personagens. Tá? O mundo, o entorno deles, no entorno deles, continua acontecendo mudanças. Mas, como no organismo deles, para de ocorrer mudanças, é como se o tempo biológico, ou o tempo deles, o tempo para eles, congelasse. Né? Então, para de contar a idade pra eles, porque é como se os eventos biológicos deles, se encerrassem. Então, são três filmes que valem a pena ver. Tem aquele também que eu falei do, no bicentenário, todos eles relacionados com o tempo. Né? E o que é muito louco aqui, olha só, essa daqui, essa senhora, é a filha dela. A filha dela não sofre do mesmo problema dela. A filha dela envelhece. Então, no filme, a filha aparenta ser mais velha do que a própria mãe. Tá? Porque ela parou de envelhecer. E como Hollywood é pouco criativo, um outro filme famoso, que eu adoro, né? Eu já falei dele pra vocês também, é esse aqui, Interestelar. Aqui também existe um problema do tempo, a menina envelhece, e se torna essa senhora aqui. E o pai não envelhece. E o interessante é que a atriz é a mesma, olha que louco. É a mesma atriz, que faz o mesmo papel, de filha que envelheceu mais do que a mãe, no Adelaide, na era de Adelaide, e de filha que envelheceu mais que o pai, no Interestelar. Tá? Aqui é aquela cena em que ele fala assim, olha, eu vou te dar esse relógio, tá? E quando eu voltar, pode ser que nós tenhamos a mesma idade. Por quê? Porque ele vai viajar, vai entrar num buraco de minhoca, ele vai dar algumas voltas ao redor de um buraco negro, onde há muita gravitação, e o tempo passa mais devagar. Então, inclusive, foi muita coincidência, porque exatamente nesses dias aqui, agora que eu estou gravando isso, aqui, você tá vendo? Novembro, aqui, sete de novembro, né? Então, nós estamos aqui também gravando em novembro de 2000 e... Novembro de 2021. Então, no tempo do Planeta Miller, no qual o protagonista passou lá algumas horas, né? No tempo do Planeta Miller, o Interestelar foi lançado apenas uma hora atrás. Tá bom? Não obstante tenha sido em 2014. Ou seja, pra ele passou uma hora, pra nós passaram-se sete anos. Então, é o que acontece aqui, olha só. Como é conhecido no Planeta Miller, uma hora equivale a sete anos na Terra, devido à distorção no tempo e espaço causado pela proximidade com o buraco gargântua. Então, desde quando o clássico Interestelar foi lançado em 2014, até agora, que é a hora que eu estou gravando, se passou apenas... Se passaram, né? Se passou... Se passou apenas uma hora no Planeta Miller, que é esse planeta aqui, no qual existem aquelas montanhas, que eles acham que são montanhas, mas não são montanhas, né? São... São ondas. Pois bem. Então, aqui, ó, nós temos duas situações que eu estou comparando. Tá? Comparando. Uma situação real, que é a do Henry Molleison. Tá? Do Henry Molleison. Pra ele, pra ele, o tempo não passa. Por quê? Porque ele não tem memória. O tempo não passa porque ele não consegue armazenar o quê? As mudanças, né? Não consegue registrar as mudanças que ocorrem ao redor dele. E nem consegue registrar as mudanças que ocorrem no próprio corpo. Por quê? Porque ele só se lembra dele com 27 anos. Na ficção aqui da Adeline, o que acontece é o contrário. Ela se lembra de tudo. Mas no corpo dela não há mudanças. Então, eu falei, vai ser melhor com a outra tela. Olha só. Aqui, ó. Então, no caso do Henry Molleison, a memória dele está prejudicada e ele não consegue registrar as alterações. No caso da ficção aqui da Adeline, a memória dela não está prejudicada. Mas, para ela, não ocorrem alterações. Não ocorrem alterações? Não ocorrem alterações nela. Mas, ao redor dela, ela sabe, ela percebe que existem alterações. Pois bem, nesse caso real aqui, falta-lhe a memória para registrar novas alterações. Portanto, ele não percebe as alterações do mundo. A memória anterógrada prejudicada. Ele tem a memória anterógrada prejudicada. Ou seja, ele não aprende mais nada. É por isso que chamo, é por isso que, a autora do livro que conta a história dele, fala que ele vive num presente permanente. E olha, a situação dele nem é a pior de todas. Vou mostrar para vocês uma outra situação real de alguém que vive numa situação pior ainda. Eu já apontei aqui, mas não mostrei as fotos. Então, a minha pergunta é essa. Como que ele lidava com as alterações do próprio corpo? Pois bem, no caso ficcional, aqui que serve só de contraponto para a gente, faltam-lhe as alterações no próprio corpo. Então, o tempo, então, o presente permanente aqui dela é porque ela permanece sem alterações. Ela não envelhece. No finzinho do filme, enfim, acontecem várias coisas, e aí ela captura um fiozinho branco de cabelo. Ela sofre um outro acidente, depois que ela sofre esse outro acidente, ela fica quase como que morta, ela é atendida a tempo, ela é socorrida a tempo, e depois desse acidente ela vê um fio de cabelo branco. E aí ela percebe que ela volta à condição normal. Por quê? Porque começam a ocorrer alterações no corpo dela. E aí ela pode falar que o tempo passa a correr para ela. E aí ela pode falar que o tempo passa para ela novamente. E aí alguém pergunta, Adeline, você está bem? Ela fala, estou ótimo. E aí o filme acaba quando o tempo volta a correr para ela. Isso aqui é uma piadinha, né? O sujeito chega para um colega e fala assim, nossa, o tempo não passa para você. Você está igualzinho há 20 anos atrás quando você parecia ser 20 anos mais velho. Aqui eu tenho uma cena da Ellen Keller. E no caso da Ellen Keller é uma situação mais complicada, porque, veja só, ela tinha memória, mas ela não percebia as alterações. Ela era cega e surda. Por quê? Por que ela não percebia as alterações? Porque ela não tinha percepção. Ela tinha a percepção do tato, mas até o momento em que ela não foi educada para adquirir uma linguagem tátil, ela não conseguia perceber as alterações do mundo ao redor dela. Então, é um caso real. Aqui a menina é uma atriz. A foto aqui é uma atriz. mas representando o caso real da Ellen Keller, que era uma menina cega e surda que foi educada pela Annie Sullivan. Então, a Annie Sullivan, essa aqui, é a mão da Annie Sullivan, que soletrava as coisas na mão da Ellen Keller. Então, elas praticamente passaram a vida juntas. Até a morte, até o momento da morte da Annie Sullivan, que era mais velha que a Ellen Keller. Então, o canal primordial e inicial da Ellen Keller com o mundo eram as mãos da Annie Sullivan, que serviu-lhe de tutora, mentora. Ela aprendeu a ler inglês, francês, alemão, começou a aprender a falar, apesar que ela falava com uma pessoa, ela não era muda, mas ela não falava porque ela não ouvia. Mas, 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 ela superou muitas das suas dificuldades por meio da aprendizagem, escreveu, escreveu dezenas de livros, mas, mas, o tempo, efetivamente, só começa a passar para ela depois que ela aprende a contar, né, e depois que ela, digamos, cria uma forma mais elaborada, mais sofisticada de perceber o mundo no, ao redor dela. de verão.